O moleque apaixonado e ela toda pena Ele queria um amor e ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa carema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela me ria Mesmo levando o peito dele não desistia Caraca, meu irmão A pegada e nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta 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 Essa menina solta